Música Pra que deixar de fora se lá dentro é que tá quentinho Quando encontrar com ela vou deixar marcado o dentinho Vou voltar pra ver o filme da verdade Isso passa todo dia meio em frente Pode sentar no colo, quer que ninguém vê a gente De olho fechado, eu morro forte, ela nem sente De raiva do avião que te levou daqui Ela me disse, é tarde E ver te olá, te abre que soco O cheiro me faz dormir Sem você na cidade Tudo que tem lá que fez o meu Diz que horas são que eu vou dormir Lindo Lindo Tudo que eu vejo é verde Menina, gente grande a minha mão Lindo Menina, você na minha rede Pra gente se encontrar num sonho bom De olho fechado, eu morro forte, ela nem sente De volta no avião, eu vou subir Ela me disse, ela me disse, é tarde E quando voltar vai ser melhor A gente nem vai dormir De volta na cidade, eu vou acelerando a mais de mil Diz que horas são que eu vou subir Diz que horas são que eu vou! De volta na cidade, eu vouxer E volta na cidade, eu vou subir